No Círculo de Ouro, ele propõe três níveis de consciência que marcas tem para os seus clientes. Entenda a marca por palestrante. Pensa como se fosse um alvo aqui. Então no alvo a gente tem a parte da borda, uma parte mais centralizada e a parte do meio. No meio a gente tem o nível do porquê. Antes dessa etapa a gente tem o nível do como. E é onde a maioria das marcas acabam se encaixando. É só você pensar, quando alguma marca vai se promover, como que elas tentam se promover? Compre aqui o Xiaomi. Nós temos o melhor Zoom do mundo. O Zoom é melhor do que o do iPhone. Então por que será que a Xiaomi vende menos e tem uma marca muito menos valiosa do que a do iPhone? Quando você tenta se destacar de outros palestrantes, se pautando na qualidade da sua palestra, você já começa o jogo perdendo. Porque o que importa no jogo do marketing não é qualidade, é percepção.